Música Os deputados devem apreciar nos próximos dias mensagens de veto do governador que começam a tramitar na Assembleia Legislativa. Ao todo, são três propostas com dois vetos parciais e um total. A primeira delas, de autoria do deputado Kennedy Nunes, institui o Programa Estadual de Cuidados para Pessoas com Fibromialgia. Foram três artigos vetados. Um deles trata do atendimento prioritário aos portadores de fibromialgia em estabelecimentos públicos e privados com multa de até R$ 9 mil em caso de descumprimento, podendo dobrar o valor em caso de reincidência. O veto do governador para estes artigos se baseia na inconstitucionalidade desse tipo de imposição. Projeto de iniciativa da Comissão Parlamentar de Inquérito que investigava possíveis irregularidades nas obras da Ponte Ercílio Luz também foi vetado parcialmente pelo Executivo. A matéria prevê procedimentos de notificação compulsória de obra pública ou serviços de engenharia paralisados no Estado. O veto refere-se às especificações detalhadas de relatórios que teriam que ser emitidos por fiscais da obra. Na justificativa, o governo argumenta que criar atribuições ao Poder Executivo é inconstitucional, já que cabe ao governador legislar sobre a organização e funcionamento da administração pública. O veto total enviado pelo Executivo se refere ao projeto de autoria da deputada Luciane Carminati, que veda a retenção de descontos no pagamento de recursos emergenciais ao setor cultural e a exigência de certidão negativa de débitos com os entes federativos nos editais do setor. O objetivo é permitir que os beneficiados possam acessar os auxílios e editais oferecidos pelo poder público em função das restrições impostas pela pandemia de covid-19. Na justificativa para o veto, o governador argumenta a inconstitucionalidade formal orgânica, já que compete à União legislar sobre direito civil, política de crédito e normas do sistema financeiro nacional. As matérias seguem agora para análise na Comissão de Constituição e Justiça, que decide pela manutenção ou não dos vetos e seguem para a votação em plenário. Para ser rejeitado, um veto precisa de 21 votos. Neste caso, ele é devolvido ao governador, que pode transformá-lo em lei ou silenciar-se a respeito. Caso o chefe do Executivo não se manifeste, cabe ao presidente da Assembleia a promulgação e transformação em lei.